O guruzinho é gente fina demais, ô guruzinho, vamos numa batalha de faca, guruzinho, agora? Vou depositar pra fazer 3 batalhas de faca, guruzinho, você topa? Vamos lá, rapaziada, tô aqui no csgo.net, continha secundária, rei do profite Vou depositar com o cupom Saulo 400 dólares E queria eu conseguir depositar de uma vez, né, mas eu não consigo, meu cartão só passa de 100 em 100 Então eu tenho que fazer 4 depósitos de 100 dólares Mas vamos, usando o cupom Saulo ganha 40% de bônus, é a cal Utilize o cupom Saulo no csgo.net Mãe, minha avó tá aqui em casa, vocês querem que eu chame ela pra fazer batalha contra vocês, né? Minha avó que vai fazer batalha com a galera aí de faca Vem, vem Tá linda, só senta ali Pode sentar na cadeira, a galera aí vai falar com você, ó Já tem um monte de gente chamando você aí, ó Oi, tudo bem? Responde a galera ali, aqui, ó Manda salve pra galera Salve aí, pessoal, ó Essa avó aqui é coruja beça, viu? Boa, você vai batalhar contra 2 inscritos Beba o mouse E clica aqui, ó Aqui, ó Batalha Isso Pode clicar de novo, não, não, você clicou no lugar errado Você clicou no DPI, pera aí Vovó não sabe Aqui, ó, batalha Só clica aqui, ó, com esse botão aqui, ó Nesse aqui Isso Não, aqui, ó Clicar aqui No criar Isso Pode clicar Criar Vamos ver se você vai ganhar ou se o outro inscrito que vai ganhar Vamos ver Ih, já entrou, vô Vamos ver se você vai nascer desse daqui, ó Se esse lado aqui o inscrito é o outro É Ai, meu Deus do céu Vou ganhar É Vou ganhar, tenho certeza Você perdeu Custou mil reais Tudo E agora? Clica ali, entende outra vez no meio ali Ai, meu Deus do céu É, vai Já criou Ai, meu Deus do céu Olha aí Ih, foi o mesmo cara, vó O mesmo cara, você acha que ele vai ganhar? Ah, ele vai perder agora Eu tenho certeza que ele vai perder, quer ver? Nossa Perdeu Não, nós perdeu Ele ganhou uma butterfly de 350 dólar Como que vai fazer? Agora acabou Ah, Marcelo, você tem que treinar mais aqui, né? Então, pera aí Pra eu poder ganhar Vamos fazer uma coisa, então Vamos ver se tá com sorte ou se tá com azar É Sobrou 20 dólar só Só 20? Só 20 Ah, mas eu tô com fé nesse 20 Escolhe uma faca aí que você quer Qualquer uma dessas daqui Qualquer uma Que você achar bonita Se achar bonita Eu acho que eu quero essa Então clica nela Sobe a página aqui, ó Peraí aqui Só clica aí no meio Vamos ver se vai dar Só clica aí mesmo É Deu errado? Deu errado Deu errado? Perdemos tudo Ixi, maia E agora? Agora eu vou depositar mais Ei, gente Muito legal Mas pelo menos o inscrito ganhou O inscrito ganhou, viu? Você prefira o inscrito ganhar ou a gente ganhar? Ah, eu acho que o inscrito Eu gostaria de ganhar Mas vamos dar preferência pro inscrito, né? Você não acha? Não, eu não Eu queria ganhar Não é não, galera? Humilde Ela queria o inscrito O inscrito ganhou A culpa é do Marcelo Falaram que eu quisiquei Não A culpa foi minha Não foi, não Dá tchau pra galera Tchau, gente Bom jogo aí, hein? Bye, bye Ai, ai Daqui a pouco a gente tá indo pra São Paulo, hein? Eu vou depositar mais Eu vou Você tá assistindo o que lá embaixo na TV? Anatomia de Grey De quê? Grey Anatomia de Grey É Ó, é top? Top, top Você recomenda pra galera assistir? Ah, eu gosto É tipo um seriado no hospital Entendeu? Tem amor Tem morte Tem... Tem tudo Tem tudo Aí, ó Fica a dica Legal, legal, legal É Tá? Tá bom Beijo, Fó Beijo Aí Quando um pix pro Guruzinho Ele compra G2A pra você Nossa, Guruzinho Real Ô, Guruzinho Real, 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 real Posso, Guruzinho? Manda... Peraí Vou fazer isso agora Guruzinho, 700 doll 700... É, 500 doll Pra ir as batalhas com você, Guruzinho Bora? Bora, Guruzinho Calculadora Então, galera Vamos fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Minha avó fez duas batalhas no CSGONET Aí eu vou jogar um MM agora O Guruzinho vai comprar esse 5 gift card de 100 dólares pra mim Eu vou fazer o pix pra ele Porque o meu cartão tá muito bugado pra depositar no CSGONET E vou fazer 700 dólares em batalha de faca com o Guruzinho no próximo vídeo É isso, meus limpos Um beijão Fiquem atentos no próximo vídeo Fui! Fui!